Música E pisa news, caia como novidades Queres ficar comigo E eu também Quero ficar contigo Eu sei que tu Queres estar comigo E eu Quero mais e mais Amores Por isso eu te juro Quando isso tudo acabar Eu vou te abraçar Eu vou te amar, 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 amar Quando isso tudo acabar Eu vou te beijar Eu vou te amar, amar, amar Mas por enquanto Agüenta só Agüenta só Agüenta só Agüenta só Agüenta só My love, for you, never die, never die Believe, baby, believe My love, for you, never die, never die Believe, baby Por isso eu te juro, quando isso tudo acabar Eu vou te abraçar, eu vou te amar, 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 amar Quando isso tudo acabar, eu vou te beijar Eu vou te amar, amar, amar Mas por enquanto Aguenta só Aguenta só Aguenta só Aguenta só Aguenta só Mas por enquanto Aguenta só Aguenta só Aguenta só Aguenta só Eu vou te amar, eu vou te amar Aguenta só Eu vou te amar, eu vou te amar 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 Don't rush, nas calmas O que tá fora de lugar e vai ficar no lugar Don't rush, nas calmas O que tá anormal e vai ficar normal Don't rush, vamos passear De novo vamos viajar Vamos brindar, comemorar Como a vida é bela Tenha fé e cuide de si Cuidando de si, tu cuidas de mim E eu, vou cuidando de mim Cuidando de mim, eu tô cuidando de ti Don't rush, nas calmas O que tá fora de lugar e vai ficar no lugar Don't rush, nas calmas O que tá anormal e vai ficar normal Don't rush Don't rush Don't rush Don't rush Vai ficar anormal e don't rush Aguenta só Aguenta so Aguenta so Aguenta so E pisa a música, a cara é como a Lufthansa Mira na gorença E juro no agupendo I miss you